Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira e quarta é o dia que eu falo de arte aqui no canal Beats Mag TV. Hoje eu vou mostrar para vocês umas imagens que eu fiz em São Paulo, na OCA, no Ibirapuera, no ano passado, na exposição The Art of the Brick, do Nathan Sawaya. Essa exposição volta para o Rio de Janeiro e está em cartaz até o dia 6 de agosto no Shopping Village Mall. Mas, além da exposição, eu mostro para vocês também, como sempre, nesses vlogs de quarta-feira, um Toy Art. Eu vou fazer um unboxing, vou abrir aqui com vocês. Nem sei qual é o Toy, porque eu fiz várias encomendas, juntei tudo, não sei. Não tem informação também na nota ali na frente. Enfim, é uma surpresa e eu vou ver esse Toy junto com vocês. Fica até o final. O que é realmente arte e se essa arte é respeitada ou não? A arte de rua, o pop surrealismo e a Toy Art, que são formas mais populares de se fazer arte. E que, hoje em dia, eu acho que essa linha é muito tênue. A popularidade da arte, com feiras, com esse boom de colecionismo, ele foi acompanhado, vem acompanhado da arte criada por um espectro muito maior de pessoas e não só aquelas de uma formação acadêmica de arte, de arco plástica, etc. Ou, às vezes, até o artista que tem essa formação acadêmica opta por uma forma mais popular, como a arte de rua ou a Toy Art. Essa linha está muito fina entre esses dois conceitos e eu acho que é por isso mesmo que esse assunto está tão interessante. A exposição Art of the Brick, que é uma exposição de Lego. O artista americano Nathan Sawaya fez uma série de esculturas de Lego. Ele já vem fazendo isso há muito tempo. Eu já tinha dado algumas notícias sobre exposições dele em Londres há algum tempo no BitNag. Fui surpreendida com a vida dele para o Brasil, achei super legal. E eu fui à exposição dele em São Paulo, a mesma exposição está aqui no Rio. Vocês têm que ir, eu adorei. Então, essas imagens aí que eu estou mostrando para você são da exposição de São Paulo que estava em cartaz na OCA, no Ibirapuera. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Então, esse aqui foi o toy de hoje. é de um artista chamado Brand Peters, que eu não tinha nada dele. Bem legal, adorei. Bom, eu comprei, né? Para abrir essas caixas aqui para vocês, junto, fazer esse estilo unboxing tão comum aqui no YouTube. Então, eu já tinha meio que esquecido qual que era o toy. Esse é o toy de hoje. Semana que vem tem mais, na quarta-feira é dia de falar de arte aqui no canal Beats Mag TV. Dá um like, se inscreve no canal e clica ali no sininho para receber as atualizações, tá bom? Beijo e até a próxima semana falando de arte e até amanhã com mais um vlog Beats Mag. E aí 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 E aí